Quando estou conversando com pessoas que foram feridas, eu as incentivo a fazer uma lista dos erros cometidos contra elas, junto com a maneira como responderam. Se elas reagiram com pecado, o primeiro passo é voltar e buscar perdão pela resposta errada. Isso pode parecer estranho, mas não somos responsáveis pelo que os outros nos fazem. Somos apenas responsáveis pela forma como respondemos a eles. Depois de limpar nossa consciência, o próximo passo é olhar para a lista e dizer Senhor, por sua graça, eu escolho perdoar. Eu escolho não usar mais esses pecados contra essa outra pessoa. Você carrega a mágoa e a amargura com as quais precisa lidar? Ao assumir a responsabilidade por suas respostas e limpar o registro dos pecados dos outros, você pode encontrar a verdadeira liberdade. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. Você ouviu, buscando o registro dos pecados dos確os dos últimos tempos, você pode encontrar a verdadeira liberdade. Você ouviu, para o registro dos caros dos caros? Você ouviu, como a gente pode encontrar o registro dos caros dos caros? Você ouviu. Obrigado.